Salve rapaziada, antes de mais nada vou pedir o like de vocês, se inscreva no canal e tamo junto. Olha o que que eu encontrei aqui gente ó, uma casa né, que tá totalmente abandonada, olha pra vocês verem, totalmente abandonada, olha a árvore dentro delas, fica no meio da cidade, né, será que eu consigo entrar aqui pra filmar pra vocês? Acho que eu consigo, olha pra vocês verem, totalmente em ruínas, olha pra vocês verem, ainda tá caindo ainda. Fizem em falsa aqui, já deu um estalo, ela é de taipa ó, será que eu consigo pisar aqui? Consigo, firme. Tem outra casinha aqui ó, olha que show gente. Inteirinha de taipa. Olha. Sensacional. Sensacional. E isso daqui é muita história, viu? Já consigo abrir aqui ó. Olha pra vocês verem ó, muito chique o casarão. Tô sem até o que falar, entendeu? Que mostra o casarão, a história dele. É uma pena né, os proprietários abandonar o local assim, né? Totalmente abandonado. É uma pena. Bom gente, eu não tenho muita informação, né? Só apenas o registro mesmo, né? Então, vou pedir pra vocês o like, se inscreva no canal, tamo junto e brigadão aí. Tchau, tchau.